Música Sejam bem vindos a mais um pessoal dos teus comandos Vamos esperar que o PC não morra desta vez Estamos a gravar 720p e eu e meu irmão Gonçalo Olá pessoal Vamos embora Vamos começar onde continuamos da ultima vez Onde paramos da ultima vez Não esquece de deixar de falar alto Gonçalo que é para se ouvir bem Sim claro Vamos lá Jar Jar Binks? Ok dead Não é ok dead É ok dead Vamos lá Não é preciso laser Não não Este episodio hoje deve ser pequeno pessoal Ah sim vai com o Jar Jar Vou com o Jar Jar Sim vai com o Jar Jar É triângulo Ai que salto Assim agora não podemos passar Ele tem um peso enorme Ah temos que ir ali Eu vou lá Eu vou lá Paredes de pedra com mecanismos na parede Nossa Nossa Vamos lá vamos lá Uh only bounty hunters can access these areas Uh Jar Jar Prontos Agora bounty hunters Mas depois É o que eu estava a dizer Ah tu outra vez com o Jar Jar Se queres ir ande com ele Vamos lá vamos lá Oi Um pequeno contratempo pessoal Um pequeno contratempo pessoal E eu morri Eu morri E quando olho para o ecrã Estou morto Vamos lá É por aqui 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 Olha a música Fogo Tu morre este jogo ficou lento por morrer Vamos lá vamos lá Fogo já ia outra vez Cuidado Voy Fogo 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 Vamos lá Tinha ali outro coiso para pegar ali em baixo Mas não me interessa Vamos lá Oi Cuidado powerop Don't kill me Don't kill me stupid guards Vamos lá Ainda quero perceber por que poweropo é cor de rosas Ainda quero saber por que é que a jogo fica lento É um jogo de 1924 Ahhh pessoal Este jogo é de PS3 e Xbox 360 Não é PS2 como disse Vamos lá, é para ir para dentro não? Não, é só para apanhar aquilo Gosto do teu laser Eu sei, também gosto agora Dammit! Eu quando olhei já estava azul Espera aí, espera aí Don't push me Eu peguei de empurrá-la ver se dava Arvore, acho que é a arvore É ali o Jar Jar, vai cá Ah, já estávamos com o Jar Jar? Já Tens que falar, pá Eu à procura, a ver o que é que se passava Espera aí, espera aí Olha que gráficos miseráveis Ali no pantano, aqui Onde eu estou Agora o Obi-Wan Vamos lá, vamos lá Como é que é isso mesmo? Santiago? Santana Santana, pegue ela Acabe Santana, acabe com ela Tem que ver esse vídeo vocês É uma novela antiga Chama-se mesmo Santana, acabe com ela Acabe com ela, é absurdo Vai dar cutscene agora que é capaz de dar lento Por que sim Ainda me lembro no jogo mesmo da Phantom Man Se esta missão era mesmo fixe Eu tinha medo quando era penino E ninguém fala Já está, avançou meia hora de film em... Linguagem gestual Linguagem gestual Eles são Jedi, eles nem precisam de falar É pelo menos tudo É tudo O que é que se bloqueamos? Já são muito avançados True Jedi 56% Legal Vamos lá Continua a história Vamos lá Vamos lá Avançar esta treta Anda lá Star Wars Muito fácil as difíceis É isso Eles invadiram Nabu Yes Que triste Eu levo-me desta parte É muito ridículo Olha o que você quer O que é isso? É isso É só vou conseguir tirar quando já tiver tudo E quase que morreu E ias ligar aquilo na tua cabeça mesmo Na tua cara Jesus Não sei quem é que anda a tomar jean no final Vamos lá, vamos lá És o Upanaka És a princesa Amigala Isso Eu vou lá em cima Ei Vamos lá, vamos lá É a bola Isso Não dá para desviar das balas Deve ser no próximo só Deve ser no próximo só Não dá Não dá Já, acerto em ti Por aí Aqui, aqui atrás Pontos Estás? Estás? Estás lá, estou a agitar os fontes Vamos lá Os headphones Cuidado A chapada, não é? É o homem Olha, olha, reparaste Mão na anca Olha, olha, olha Nice Olha um puzzle com a mirada Não é eu You can push objects that have black and yellow stripes Isto é a parte de cima Não, é a parte de baixo Estás lá Vai ao outro lado Construir aquele pedaço Não dá Afinal isto é em cima Vamos lá, empapar para aqui Não, estou aqui Não, estou aqui Não dá? Estou aqui Fogo Não, acho que é o sítio certo Estou aqui Também estava ali No Bromelho Há um bocado preso Ah pá, não interessa Vamos continuar, vamos continuar Nem me lembro daquilo Vamos lá É... Ah não Vamos lá, vamos lá Olha, repara, repara Olha a chapada, olha a chapada Para não falar da maneira que ela corre Olha, olha, olha Ah, ah, ah É tão ridículo Matar droids à chapada E parte os droids aos bocados É isso É isso o jogo É que não é do PC É do jogo Eu já reparei, pessoal Vamo lá, vamo lá Pistolas bonitas Realistas Bem Fá que gerais Vá ouviste? Já, vou mudar para o meu Bygone Jean Não, sou o Obi-Wan Pode ser o Obi-Wan Ok, agora és o Qui-Gon Jean Pode ser? Sim Vamos lá Até porque nos outros jogos Nos filmes No 2 e no 3 Eu prefiro ser o... Obi-Wan Não o One aqui Aliás, o Obi-Wan é... Acho que é a minha personagem favorita mesmo Do universo Star Wars Sim, o Obi-Wan é sempre aqueles antigos Claro Como o Luke O Han Solo Que são fantásticos Vamo lá Pode parar de matar a... A Queen Amida ali, tá? Olha, tens que ir com o guarda Não mates, não mates Leva um guarda Leva um guarda A Queen Amida é um guarda Tem que ir com ele também, não tenho? Se não a camera não sai Se não a camera não sai Vamos pra aqui Olha, este aqui tem que ser force users, a sério Tem que ser um force user a usar isto Vai lá Vê se... Calma Dá a volta Isso, dá a volta Não se traz, man E esse é ali Salta para ali, rapaz Aqui já Isso aqui é dar a volta ao primeiro nível do jogo Isso aqui é dar a volta ao primeiro nível do jogo Isso aqui é dar a volta ao primeiro nível do jogo A Trade Federation Chip Vamos lá Agora traz um Jedi para aqui para baixo Para baixo Para baixo Por baixo E usa a força nisso Mais para cá Mais para cá Mais para cá Estupidez, não é? Estupidez, não é? Eu apareço Mato o rodo de gajo E levo uma facada nas costas Opa, então é porque não é por aqui, Gonçalo Vamos embora, vamos embora Se não dá, não dá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mais guardas Blast them Blast them Blast them Mata Vem cá para aqui Nada Estranho Vamos partir isto Money, money, money Must be money It's a rich man's world To pass Vamo lá Toma Tô É Não dá Vamo lá 10 duram mais, duram mais, acho que é 2 gols porque é, acho que é 1, se calhar não A música continua a ser uma coisa do outro mundo Mantei o outro com um amigo Ok, vamos ter o Lego Star Wars 7, o 8 e o 9 Apenha corações, já estás a morrer Não interessa Por aliás porque este ano saiu Star Wars 5, 2015 Este ano de 2015 Sai para o ano, no verão Mas que batalha épica Como estava a dar a catecine, ninguém morre A Leia, a Leia A Amidala Estava a levar a andar dos tiros e a dar E ninguém morreu Vamos lá, ande A Leia é filha dela E do ano, que neste jogo ainda é uma criança Vamos lá Como é que é Gonçalo? Não é para aqui, estamos indo para trás Ah, são dois botões Ah, são dois botões Ok, ok, ok Três? Faltou um botão? Ah é, entra-se naquela porta e acaba o nível E provavelmente o episódio também É isso Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uiii É isso Sempre com um ziquinha Estão fazendo imitações? Está usando o poder da força Está a brilhar, é feito de diamante É daquela item que nós nos dois partimos É que tens de lutar contra o Darth Maul no outro jogo, não tem nada a ver mas ela aparece aqui Tens de fugir Capitã Panaca, com a medalha Eu quero ser um vibrante, sempre por ordem Acho que não E muitos temos de comprar 3 é isso, bem pessoal nosso episódio vai ficar por aqui Gonçalo Oi não sou muito bom a fazer outros que me disseram da ultima vez não é mas Basta dizer adeus? Pronto, adeus pessoal fiquem bem Vejam os vídeos dos teus comandos E até a próxima Eu sou o Vitor, nós somos os teus comandos Até a próxima pessoal, adeus